Só aquela fábrica do Eisenberg ali vai umas 3 horas lá dentro Fábrica grande da porra, e lá tem um Honda Civic, motor V8 E cheio de fiz da porra também ali Além de não poder errar tiro, tem que ser muito bom de mira E dar um de esquiva também, senão bicho te corta no meio fácil Não, né que eu já cansei né, que eu tô tentando dividir o jogo do jeito certo Nas lives, primeira live você faz a Dimitrescu, aí a segunda você faz os outros dois chefes Aí as duas próximas você faz o Eisenberg e a Miranda É porque a fábrica não dá pra cortar no meio da fábrica, mano, eu pelo menos me perco lá dentro E pra evitar de me perder é melhor cortar a live agora né, se na hora que eu for entrar lá Cadê? Era pra ter uma caça carnuda aqui Só questão de não se perder né É que a fábrica tem vários andares, velho, aí você vai andando nos andares Tem coisa que... Você tá andando do lado do seu sol e depois você desce Aí pra você pegar o bagulho você não pode ir por aquele caminho, você tem que voltar E relaxa, não vai ser agora agora não, ainda vai mais umas meia hora aqui Ai caralho Agora é que a gente... Pô, nem vi você aqui mano E é agora que a gente pega a mata-lopo Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh Ahhhh Ahhhh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Corre, cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E agora eu só não estou lembrado de uma coisa, onde é que fica aquela bolinha lá do Morrell? Eu não lembro de ter pegado ela, não era para ela ficar aqui em cima? Ah, deve ser aqui que ela fica Não, caramba, aqui é granada de luz, onde é que ficava aquela bolinha do Morrell? Caral, eu esqueci de pegar o tesouro, só lembrei disso agora, vou ter que descer lá de novo, puta que pariu Opa, a bolinha fica em cima É, a bola fica aqui, mas tem que voltar por causa do tesouro, o tesouro deste jogo você não pode deixar para trás, é muito dinheiro E agora se não me engano vai ter licano, não, não é aqui não Se a bola está lá, eu vou ter mais tempo E agora eu vou ter que ficar aqui que ficar aqui, até o mesmo tempo Mas eu quero que te abraçar agora, não é aqui? E agora eu vou ter que ficar aqui numa sua segunda vez E agora eu vou ter que ficar aqui porque não é um cara de lado dos E agora eu vou ter que ficar aqui em baixo E agora eu vou beber uma vez por cima Vamos lá. Vamos lá. Ah, só que infelizmente eu esqueci um tesouro lá embaixo. Foda, velho. Foda. Porque o jogo não quer que ele entre na casa, simplesmente por isso. Ah, nem fuderam que não tem como voltar lá pra baixo. Puta que pariu. Me lasquei. Deixei tesouro lá, velho. Tchau. 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 Já era o tesouro. Perdi, velho. Vai ter que ver, não vai deixar ele voltar. Se tiver por aqui. E agora liberou o caminho aqui, eu posso... Aqui, ó. Por aqui. Ah, não liberou ainda não pra descer. Tudo isso daí o Eisenberg fez. Mano, olha o castelo da Dimitrisco. Que muito louco, velho. E aí, olha o castelo da Dimitrisco. Por aqui, papai. Ai, o Eisenberg meio que louco, velho. Não era aqui que tinha um bagulho? Ah, não. Nessa casa aqui não. A casa lá de cima. Olha lá, o Eisenberg abriu o portão pra nós, ó. Não abriu, na verdade. Isso que encarou o portão, né? Vamos ver, tem uma casa ali que ainda tem coisa pra pegar. Ah, mas como é que eu chego lá? O que eu espero? Opa, caça carnudo. Ah, não, Eisenberg. Eu acho que é só carne mesmo. E eu não posso ficar muito moscando com esses bichos não, que eles me atacam também. O show tem que continuar. Mas eu me ia meter no louco. Ué. O portão é esse que tá fechado aqui. Aqui? Ah, tá. Olha só, o Eisenberg tirou o carro que tava aqui. Ah, não. O carro tá ali ainda. Deixa eu ver agora. Ah, vamos ver. A casa fica lá na casa do caralho, tá? Aí, vai por aqui. Vou ler esse buraco aqui. Corre pra cá. Ah, caralho. Só pra ter certeza que não tem nenhum animal aqui, né? Porque ainda falta uma caça carnuda e um peixe de qualidade. Pronto, chegamos na casa. Essa daqui, né? É, essa casa aqui é... Opa! E era só isso. Eu voltei tudo isso só por causa disso. Só que valeu a pena trocar um tiro de uma bala de pistola por 4 de shot. Eu voltei tudo isso só por causa um estrago maior. E, antes de que não era nada, vou falar com um do... Ah, minhas desculpas. Um momento, por favor. Ah, ah. É tudo um investimento, Ethan. Ah, ah. É falido, pobre. 4, 6, 0, 1, 2, 6. Faltou só a carne de qualidade. Ah, não. Esse daqui eu já fiz. E aqui o peixe de primeira. Sentir fome. É estar vivo. Isso é do Lord Moreau? Deve ser isso que chamam de beleza grotesca. Ainda falta achar um monte de peça de arma ali. Tenha uma aventura maravilhosa. Mano, eu acho que essa daqui ainda não é parte da fábrica. Eu só acho. É mesmo. Pô, já tinha esquecido até dessa ponte. Puts, eu não tô lembrado, mano. Pra onde é que eu continuo o jogo? Se é pra cá ou se é pela ponte? Então, o objetivo tá mandando pra Fortaleza. Então não deveria ser pra cá, né? Então eu vou pra cá primeiro. Ah, eu tenho... Ah, finalmente eu venho aqui com o Magazo. Ah, que chato que eu uso nesse bagulho aqui quando eu tô lembrado. Ah, peraí. É, agora eu acho que eu lembrei. Se não me engano, aquele colar era pra eu ter olhado ele que ele tinha uma chave embaixo dele. Agora já foi. Eu sei que o boss fight da Miranda é pra lá. Mas eu ainda não posso ir. Ah, ainda tem lá a parte do vilarejo das galinhas lá. Tem que usar esse bagulho. Mano, tem muita coisa pra fazer aqui ainda, viu? Mais umas quatro horas, fácil. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O cara não tem nada, né? Isso é os peixes. O dourado, vem cá, douradinho. Pronto, peixe de primeira. Pronto, já posso fazer mais uma receita. Agora bora ali na caverna indie game, só que agora não pode fazer indie game. Quer dizer, quase indie game. Engraçado que as partes pra ser escura não é tão escura como era pra ser. Deixa eu ver, a caverna aqui já acabou, né? Seqüenciamento do DNA concluído, 99,95, compatível com o mutamisseto dúvei. O desvio de 0,05% provavelmente se deve a mudanças artificiais feita por humanos, ou seja, deve ser esta fonte. Precisamos investigar melhor como os contatos acharam extrair o morro. A colônia de fungos se espalhou debaixo do vilarejo. Sobre o incidente Baker, os hospedeiros do mutamisseto pertencem a uma rede de consciência. Se esta rede tiver conexões aqui, será que o organismo daqui armazena os dados? Se for o caso, quais dados interessam a Miranda? Interessa uma Miranda. Vai fora, maluco! Não é problema, extremamente, sem o ritmo de acaba. Ah, o que é que é indigno? Ah, que tem interpreto! Também matou. Ah, pra porra Legal, não tem nem kit médico pra me curar Olha que bosta, que merda foi que eu vou fazer na minha vida Bom, agora só falta achar a caça carnuda Se não me engano é um ovelha, algum bicho assim Olha o bicho preto Que bizarro Mano, se esse lugar for dar, onde eu tô pensando que vai dar, eu tô lascado sem vida, viu? Não diria que no Resident Evil 4,5 que era tão fácil pra armar a vida, aqui é mó difícil Se eu quiser a caça que vai dar, eu vou fazer aqui Que isso vai fazer Que isso vai fazer Não me engano Quando você vai mudar É, eu quase tenho certeza que estou indo para o lugar que estou pensando que estou indo. Se eu estiver indo para esse lugar, estou lascado. Ali tem um puzzle, um monte de zumbi, o que tem aqui? Uma outra porta, tem uma casa vazia. Ah, vá. Ah tá, eu sei onde eu estou agora. Eu estou exatamente onde eu estava assim que eu saí da casa do Dimitrescu. Também tem um puzzle, mas até onde eu lembro é que não... Não, vai ter um inimigo zumbado. Vamos pegar essa mina agora, não precisa pegar depois. Bom, vamos pegar uma bomba de tubo. O que é isso? 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 Mas não agora agora. Vou demorar um tempinho. O TH pediu pra me jogar cyberpunk, então muito provável que eu jogue cyberpunk primeiro. A primeira vez que eu joguei, eu fiz a cagada de liberar os dois lados de uma vez só, o bicho me cercou aqui até desistir. Sério, os dois carinhas que morreram não vai me dar nada, e eu gastando bala nesses FGP aqui. É, agora fodeu. Sou rica! Ah, tinha uma confinca pra fazer aqui, se não me engano era pra fazer isso aqui. Ué, caralho bicho, sério, você me deu a conquista sozinho? Porra, que bicho feio da porra? Bicho burro do caralho. Ah tá, lembrei. Vem cá, idiota. Aí ele vai morrer antes de chegar aqui, quer ver? Caralho. Tem uma missão de magno. Pronto. Mano, eu na hora que eu lembrei da conquista, o bicho foi. foi lá e se pegou fogo, tá ligado, se pegou fogo, foi nem eu que meti fogo nele, aí eu ganhei o que? Logo uma estátua, que eu vou vender logo por uns 14 mil brincando, até que pariu, o bicho burro da porra, falou nada, e o pior, o jogo ainda me deu conquista ainda, porque o bicho se queimou lá, todo doido, é, não tem como descer para essa água aqui não, quase sempre quando tem água tem feixe, já peguei um feixe bom né, mas... Engraçado que a gente sai por aqui, mas a gente não pode usar aqui para sair de novo o bicho não mandou, eu sou rica pô, como é que ia sair eu sou rica? Eu sou rica porque eu peguei um monte de dinheirinho ali pô Bom, agora vou voltar lá no Du, fazer mais um prato, É, mandou, é que tu é pobre e não conta eu sou rica Se você fosse rica sairia eu sou rica, mas como tu é pobre não sai eu sou rica Se for só olhar pode ficar à vontade Puta que pariu, faltou dois peixe Deixa eu ver, aves quatro, aves dois, aqui é melhor não colocar ainda, puto que pariu sacanagem, ficou faltando dois peixes Mal posso esperar pelos próximos ingredientes Mal posso esperar pelos próximos ingredientes Vou parar por aqui por hoje E comer velho Tô com fome Aí amanhã eu faço a parte do Iceman Tento fazer a parte do Iceman Completa né Porque tem a parte de baixo que é a parte de pegar o bagulho Mas não, vou vir aqui ó O bagulho já tem que voltar lá Não, agora dá para descer direto aqui Abre lá o bagulho Abre lá o bagulho NANI Puxa É aqui né, aquele portão da galinha Eu gosto de pegar a Choice deck Eu acho que tem moral para pedir alguma coisa aqui Olha aí galinhada, cheguei Falei que cheguei, não falei que era pra você fugir Faz ideia Falei 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 é só porra de matar viu líder do bando limite o vá elimina o valor que ao e o modo história o seu trabalho tudo isso só para pegar esse colarzinho aqui o colar da luz de novo eu já não tinha ter um colar da luz e vendido ele a gente é o da dimitrescu e aí 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 e agora eu posso vender o colar né e aí e ainda não deixa eu ver se ele tá contando aqui na hora já era e agora é voltar no dupe de novo é a munição de magno e nada aqui no banheirinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora só me resta voltar no duplo e passar na igreja ali antes. Olha só os corpos carbonizados ali. Isso eu não estou enganado, era para aparecer um bicho por aqui. Ele já foi, né? Tem essa porta que está fechada pelo outro lado. Eu não lembro muito bem onde que eu entro nela, eu tenho que dar um rolê da porra por baixo da terra. Eu já subi... Eu já subi... Mano, não sei porquê, mas essa parte do jogo me lembra muito Resident Evil 1, o original. É muito vai e volta de item. Aqui ficou faltando dois peixes. Aqui dava para colocar as aves, mas aí vai ficar faltando... Não, tá certo. Maravilha! Tenho que pegar mais seis peixes, agora onde tem peixe não faço a mini ideia. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Você tem olho para a qualidade! Obrigado! Você deseja fazer uma compra? Você deseja fazer uma compra? Que infero ancestral! 80 mil para matar aquele bicho ali! Moeda antiga... Colar da Dimitrez, que é 50 mil... Tatueta mais 20... Só que eu vou fazer... R$ 736 mil! Está aí algo que vale ostentar! Deixe comigo! Assegurar mercadorias é mais importante que tudo! Tudo mesmo! Até a próxima! Agora finalmente vou abrir esse baúzinho aqui! Tudo isso para quê? Vou pegar uma taça! Tá maluco! Aí tem que gostar de ficar indo e voltando para pegar item! Aí tem que gostar, viu? Aí também não farm dinheiro não! Quero ver como é que vai fazer os upgrade mais para frente! Ah, sim! Quase funcionou, tá bom! Acredito... Que tenha sido... Um bom negócio! Bom! Um bom desafio! E compartilhar com низ כ��morz que... DoIS! Um bom desafio que você for inventive, Um bom desafio, Obrigado.